Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui em Tavoco no Ouro Tudo Cruzeiro Vamos subir aqui a escadaria pra vocês verem aqui como é Olha lá, pode adiantar aqui o vídeo Ainda não subi todo, faltou uma parte ainda da escadaria Aqui tem curiosidade de ver como é aqui em cima Vou subir até lá pra vocês verem como é ainda Olha lá E aqui eu já estou aqui em cima Cheguei aqui, é a vista de Tavoco toda Vou mostrar ali pra vocês verem A escadaria Quem quiser vir, dá pra rodear por aqui Vem ali por baixo E pode rodear aqui a rua Aí só daqui Mais fácil Porque subir a escadaria Pra quem está de moto Vamos subir aqui outras escadas aqui E aqui tem outro ângulo da cidade Ali o supermercado Mix Mateus Tá na frente Tá vendo? Ali a igreja Outra igrejinha ali Aqui tem Aqui tem um lugar Eu não sei pra que é exatamente Provavelmente deve ser local de misto né Algo do tipo assim E aqui outra visão Aqui de baixo Vou mostrar ali do outro lado pra vocês Aqui a visão de outro ângulo Ali também tem escadaria ali pra baixo E aqui é dentro Dessa casinha aqui A gente tem o santo lá em cima Vou mostrar aqui pra vocês verem como é aqui dentro Um banquinho Ali uma imagem ali Outra ali E aí Isso aí E aqui tem algo parecido com uma lanchonete né Como tem alguma festa aqui em cima Eu acredito que seja isso Aqui atrás não tem nada Aqui eu acho que deve ser algo pra servir algum lanche Alguma coisa Não sei Exatamente Aqui embaixo E é isso galera O vídeo foi esse aqui Porto do Cruzeiro de Itapcorp Beleza? Se inscreve no canal aí Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau